Mente perturbada A realidade e a fantasia Do lado a lado Sempre buscamos ludibriar a outra Mas eu lhe garanto Eu...eu...eu Eu nunca vi Eu...eu nunca vi Eu nunca vi Nunca vi Nunca vi Desde então, foi a única sensação que o meu corpo veio. Foi numa noite de lua cheia. Eu tava lá sentado, pensando, observando. Na minha frente, tinha um deserto imenso, cheio de testemunhos que falavam comigo. Que me pediam com delicadeza, e às vezes, às vezes, currava um som da minha alma, cheia de orgulho, cheia de dúvidas, cheia de nada, minha alma, minha alma atormentada. Suavemente, eu me declinava, sem perceber, sem saber, ali, no meio do tudo e do nada. Eu sentia, eu sentia que todos sentilavam odores, amores. Seria perfeito e mágico, se o lúdico e o real se encontrassem. Um mundo perfeito. O tempo. O tempo seria valioso. E a sua vida. Declínio. Declínio. Da sua morte. Não. Sai. 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 Sai daqui. Sai. 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 Sai.